Oliver Ramos Hernandes mandou R$ 6,66, e aí Tiger 660 dará trabalho? Crianças, chegou um monstrinho, né? Vai chegar ainda. A Triumph não tá pra brincadeira. A Triumph entendeu que o mercado, não só mundial, mas o mercado brasileiro é um mercado promissor. Eu ainda digo que existem algumas empresas que acreditam piamente no Brasil. Primeiro, eu acredito que... Eu acho que a primeira de todas que acreditou nos últimos cinco anos no Brasil foi a própria Triumph. Por quê? Porque, claro, a gente tem BMW, temos a Harley, que montou... Óbvio, né, gente? Tô falando nos últimos cinco anos. A Harley tem fábrica, a BMW também. São empresas que já estão acreditando no Brasil há muitos anos. Eu tô falando das novas. A Triumph tem acreditado muito no Brasil pelo fato de ter lançado produtos quase que ao mesmo tempo lá de fora. Com um gap muito curto. Ano passado, eles anunciaram o lançamento da magnífica Trident 660. Essa moto, ela vai chegar aqui esse ano, e eu confesso a vocês. Eu vou ver essa moto e eu vou fazer xixi nas calças. Porque essa moto, desde o momento que eu vi, eu vi alguns reviews de ingleses, né, alguns ingleses fazendo, e eu achei a moto espetáculo pelo minimalismo. Ela entrega tudo o que precisa de forma menos é mais. E eu achei magnífica. Ela vai chegar aqui pra competir com a MT-07, que é uma moto que tem um motor excelente, mas o conjunto é uma bosta. Eu acho, tá gente, desculpa. Eu gosto da ciclística, tá, mas ela entrega muito pouco pelo preço dela. Antes, eu já tive a MT-07, eu sentia falta de um controle de tração, sentia falta de mais conforto. Ela não tem conforto. Mas assim, o motor é magnífico. Um dos melhores motores que eu já rodei na minha vida. Chegando a Trident 660, a Triumph vai mexer muito no mercado. Por quê? Esse motor, ele é um motor muito versátil. Ele vai pegar numa Naked, ele vai pegar numa Crossover. Então, eles agora vão lançar uma moto, uma Crossover, que é essa que o Oliver Ramos está citando, que é a Tiger S, eu acho. 660. É uma moto, digamos, uma Tiger de entrada, mas gente, pra que mais? É uma moto pra rodovia. Porque a Suzuki vai perder venda, não duvidem, e a Kawasaki vai perder venda. Vai perder venda. Por quê? Porque a Triumph, ela tem um plano... E aí, Mestre Splinter, se você quiser responder, Mestre Splinter, isso aqui, fica à vontade, que eu leio tudo. Por que a Triumph vai dar pau nas duas? Na Suzuki e na Kawasaki? Porque Kawasaki Suzuki não é marca premium. Não é. É povão. E eu não falo isso como algo ruim, não. Em tese, são motos mais baratas, manutenção mais barata, e é verdade. Mas não entrega o pacote que a Triumph entrega. O que é o pacote? É o pacote de garantia. Quando você compra uma moto da Triumph, você vai levar garantia de não sei quantos anos, três anos, e você tem toda a assistência em torno da moto. Que eu não vou falar porque eu não conheço em profundo, até porque eu não sou patrocinado a Triumph e por questões estratégicas eu não vou ficar falando muito disso. Mas existe todo um pacote, todo um acolhimento da garantia Triumph e a qualidade da Triumph, que com todo o respeito, que a Kawasaki não dá. Não tem. Já iniciando por alguns concessionários no Brasil que são uma piada, que tem um péssimo atendimento, ou que não alcançam. Então quando você tem uma Triumph, e aí é uma crítica construtiva à minha querida Kawasaki. Eles sabem que eu gosto muito deles. E eu não sou de fazer, tipo, política de boa vizinhança com empresa que eu não gosto, mas a Kawasaki eu gosto. Eu tenho carinho pela Kawasaki. Porque eles não deram uma cagada no Brasil, a não ser, não, deram uma cagadinha quando eles botaram 3 mil quilômetros de revisão na Versys, né, e na Ninja, no motor 300. Eles deram essa cagada, mas depois corrigiram. Mas eu gosto da Kawasaki, tá, eu gosto, sou fã dos caras. É uma empresa que tem jogo, tem um negócio, eles fazem negócio, todo final do ano eles lançam motos com promoção. Quando eles lançam motos novas, eles mantêm o preço legal, e as de ano anterior, as que já vão ser descontinuadas, eles baixam o preço. Então eu gosto muito da política da Kawasaki no Brasil. Então eles moram no meu coração. Mas não é premium. Eles não têm um pacote de garantia envolvente que diga assim, não, pô, vem pra cá, a gente vai dar toda essa assistência aqui. E a rede de concessionária Kawasaki, além de pequena, é mal administrada, tem muita pastelaria. Aqui em Salvador, eu tiro pela de Salvador, que é uma pastelaria. Às vezes atende bem, às vezes não atende. Não tem aquela linearidade de atendimento padrão, show de bola. Não, tem um que diz, ó, fui bem atendido, outro disse, foi uma bosta. E em outros lugares do Brasil também é assim. Com todo o respeito ao concessionário Kawasaki, que eu digo, eu faço essas ressalvas porque eu gosto da marca. Mas a Triumph não, cara. Triumph é diferente. Então Triumph é padrão. Ou porque é caro, a moto da Triumph é caro. Você vai parar a moto da Triumph, é pra fazer manutenção, você vai perder um inha ali. Então os caras, eles entregam. Então é isso que falta, sabe? Pra você comprar uma Yamaha, por exemplo, uma Tracer é mais barata pra se manter do que uma Tiger 900. É bem mais barato. Mas na hora de você pensar assim, eu sei, galera, eu sei que o Brasil... O Brasil brasileiro tá sem dinheiro. Mas na hora de você pensar assim, o que que essa garantia vai me dar em troca? Se eu precisar mesmo? Eu que viajo? Eu vou contar só com o meu seguro? Será que todo pacote de garantia não é legal? Aí vai do seu bolso. Eu gosto. Porque antes de eu ter uma Harley, eu não sabia como era esse sistema de acolhimento. Eu tô falando acolhimento, mas é a garantia. A Harley do Brasil, ela tem um sistema que deu pane de qualquer coisa. Eles vão, pegam a moto e deixam na concessionária da Harley. A Triumph é assim, a BMW é assim, porque são marcas premium. Entende? Então eu hoje, eu sei que eu tô pagando um produto caro, mas eu tô tendo entrega válida. Eu sei que muitas pessoas não vão entender, ou porque nunca tiveram acesso e não entendem, ou porque tem uma mente limitada mesmo e não querem entender. Mas eu vou falar aqui pra todos. Então eu acho que sim, a Tiger... Eu vou falar Tiger S660. Ela vai chegar no Brasil, ela vai abalar, porque ela vai chegar num preço muito competitivo, como a própria Triumph tem feito, preço competitivo, pra caramba, e vai entregar mais. Porque ela vai ter um pacote, o motor é espetacular, é um motor versátil, e ela vai ter aí um custo-benefício interessante. Agora, obviamente que quando você for fazer um comparativo de manutenção, até mesmo pra calçar que a manutenção não é barata, de uma Versys, ainda assim, a Triumph é mais cara. Mas você vai balançar no pacote que vai vir essa futura Tiger S660. E aí, falando também da própria Trident 660, que vai abalar também o mercado da Kawasaki com a Z650. Então, vai ser ótimo, cara. É competitividade, é concorrência. E a Suzuki, a morta-viva, né? Morta-viva. A Morta-viva tá lá com a Veistron, que é igual a minha, sem perspectiva nenhuma de mudança. O Japão não anunciou nenhum facelift, nenhuma mudança. Continua com esse modelo já muito atrasado, né? Que é o mesmo modelo que eu tenho, que é confiável. A confiabilidade da Suzuki, do modelo, não quebra, não dá dor de cabeça, é econômica. Mas não tá evoluindo junto com as outras marcas. E aí, por isso que eu chamo a Suzuki de morta-viva. Ela é morta-viva, né? Então, que venha a Trident 660 e que venha a Tiger S 660. Vai ser muito bom pro mercado. Vai ser uma alegria pra gente que quer ver moto nova. E a Triumph sempre acreditando no Brasil, né? Trazendo, porque... Claro, não é porque a Triumph é boazinha. É porque eles viram que o maior mercado que eles têm no mundo de Big Trail, não que a Tiger S seja uma Big Trail, tá? Ela é uma crossover. Mas o maior mercado consumidor de Big Trail no mundo está no Brasil. Eles não são bobos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma